Toda minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Eu sei que é tudo o que sonhei Quero ouvir! Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue ferve Você vai cantar Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou o meu peixe-oleiro Peixe-oleiro Desse seu amor Vem comigo, amor Ah, eu te amo Eu te amo, meu amor Ah, eu te amo Eu te amo, meu sangue ferve por você Agora, o brother que pediu o Revoletion O meu irmão me traiu, hein, moleque Qual é o nome dele? Isso, e eu me lembro que você que me ensinou essa música Você cantava essa música com todo carinho pra mim E fazer assim Eu te amo, meu sangue ferve por você Eu te amo, meu sangue ferve por você Eu te amo, meu sangue ferve por você E me enlouquece 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 Ao hidratar, cai o sítio, em galã da lanchei no esclato, fiz um milho e tabaco. Minha vida, meus óculos, meus caminhos soltos, fiz um milho e tabaco, fiz um milho e tabaco. Minha vida, meus caminhos soltos, fiz um milho e tabaco, fiz um milho e tabaco, fiz um milho e tabaco. Minha vida, meus caminhos soltos, fiz um milho e tabaco, fiz um milho e tabaco. Minha vida, meus caminhos soltos, fiz um milho e tabaco. Minha vida, meus caminhos soltos, fiz um milho e tabaco. Minha vida, meus caminhos soltos, fiz um milho e tabaco. Música Música Legal Legal Música Essa música foi cantada no pronte do 10 anos Na guerra E faz assim Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL